Hoje vamos falar de Bitcoin, só que desta vez de uma maneira um pouco diferente. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu acho que vai acontecer pré-Raven no ano de 2024. Acho que a gente tem um momento para se preparar e se colocar bem antes do Raven que está próximo a acontecer e vai acontecer no ano que vem. E o momento, por incrível que pareça, acredito eu, que é o momento que a gente está vivendo agora. Eu quero mostrar para vocês o que me levou a acreditar que a gente já está chegando no melhor momento para se posicionar pré-Raven. E tudo o que eu consegui descobrir na análise que levou 8 horas estudando a história do gráfico do BTC e eu quero compartilhar com você. Só que desta vez eu preciso da sua ajuda. Eu quero pedir para você encarecidamente que se você veio para esse vídeo apenas para criticar, ou se você veio para esse vídeo apenas para assistir os primeiros 2, 3 minutos do vídeo e não vai ficar até o final, eu peço que você pule esse vídeo. Afinal de contas ele não vai fazer falta para você, mas vai atrapalhar bastante o meu trabalho. Como eu disse antes, são 8 horas estudando o gráfico para poder compartilhar com vocês uma análise de fundamento num trabalho que é realizado por um profissional. E você estraga o meu serviço e atrapalha bastante quando você assiste só um pedaço do vídeo e pula ou você já chega criticando. Peço para você pular e fazer isso com o próximo vídeo que vai aparecer na sua timeline e deixa o meu trabalho ser recompensado pelo esforço que levou para ser concluído. Combinado assim? Então eu espero poder contar com a sua forcinha desta vez. Agora sim, vamos entender o que é que eu consegui descobrir analisando o gráfico do BTC durante 8 horas. Eu quero compartilhar com vocês. Primeiramente, este é o gráfico da Binance. A gente está falando de um período que vem desde 2018 até o momento atual. Temos essa cunha gigantesca, como vocês podem ver, mas calma lá que as coisas ficam mais interessantes conforme este vídeo vai evoluindo. Não vai levar mais do que 10 minutos, acredito eu. A gente tem aqui um movimento que estava nitidamente trabalhando dentro de uma cunha. Até acontecer esse vazamento aqui. Esse vazamento aconteceu por um motivo extraordinário. Isso não faz parte do contexto do preço do Bitcoin. Isso aqui foi a Covid. Não sei se você se lembra, quando aconteceu isso em março de 2020, a gente teve circuit break nas bolsas. Foi um pânico causado pelo desespero do que poderia estar por acontecer. Após isso, o preço retoma o seu trabalho dentro desta cunha. Então eu vou fazer de conta que esse vazamento não aconteceu para a gente poder fazer a apresentação deste contexto para você. Ao trabalhar dentro desta cunha, em dado momento, o BTC fez o rompimento da cunha. E esse rompimento tem um impacto significativo. A gente consegue ver o tamanho da queda que aconteceu. Isso daqui foi o bear market de 2022. Aquele que a gente passou no ano passado. E por incrível que pareça, este movimento também desembolsou para a gente uma cunha. Uma cunha descendente. Após fazer o rompimento dessa estrutura de cunha, Então a gente tem o início desse movimento de alta que a gente está vivendo aqui em 2023. E pasme, por incrível que pareça, esse movimento que a gente viveu em 2023 também se encaixa dentro de uma cunha. Vou mostrar aqui para vocês. E a gente, mais uma vez, acaba fazendo o rompimento baixista dessa cunha. E sim, por incrível que pareça, a gente pode estar mais uma vez dentro de uma cunha. E se a gente estiver certo com essa teoria de mais uma vez estar dentro de uma cunha, fica muito fácil prever qual que vai ser os próximos passos aqui para o BTC. Pois, afinal de contas, temos uma resistência que está logo acima do ponto que a gente se encontra, que é 26.120. A gente tem aqui uma resistência que está por volta dos 27.240. Se fosse buscar essa resistência hoje. Se fosse buscar o suporte hoje, a gente estaria falando de algo em torno de 22.670. É claro que a gente precisa de mais toques na cunha para ter uma visão mais correta de que movimento a cunha vai desenrolar. Por enquanto, parece ser convidativo a gente acreditar que esses daqui podem ser os nossos próximos suportes e resistências. Sendo assim, acredito que a gente possa estar vindo agora. Eu vou chegando para uma conclusão um pouco mais precisa daquilo que eu estou achando que vai acontecer. Pessoal, é o seguinte. Chegando, e acredito que a gente vai buscar entre hoje e amanhã, essa região dos 27.500. Agora, deixar bem claro para você, por isso que eu pedi que você assistisse o vídeo até o final e eu insisto que você assista até o final. Eu não estou querendo pegar essa movimentação até os 27.500. Eu não estou. Eu estou líquido nas minhas operações desde o dia que eu avisei vocês que a gente estaria fazendo rompimento da cunha. E eu deixei bem claro. Pessoal, se romper a cunha, eu saio da minha posição. Eu já estava líquido desde os 30.500, mas aqui não tive interesse nenhum em fazer compras após o rompimento dessa cunha. Porque não faz sentido eu me expor mais uma vez e visto que a gente está fazendo o processo de correção. É só aguardar. Então, eu não tenho interesse em surfar daqui até os 27.000, tá? Eu só estou dizendo que acredito que a gente possa chegar nos 27.500 para depois vir buscar a base da cunha. Se a gente for vir buscar a base da cunha, a gente pode estar falando de regiões como 22.000 dólares, 22.300. Porque acho que não vai a caída do dia para a noite. Essa queda, se a gente vier realmente buscar os 27.500, essa queda poderia trazer a gente para a região com 21.900 até 22.000 dólares, tá? Mas isso vai ser até o final de novembro. Então, isso tem muito tempo para acontecer. Isso vai matando a gente no cansaço. O mais importante aqui não é querer comprar nos 20.000 dólares, galera. É cuidar para ver se essa cunha realmente vai acontecer, para ver se a gente vai ter aqui o terceiro toque. Porque por enquanto tem dois. Tem um, tem outro. Se a gente tiver o terceiro toque, confirma que a gente está na cunha, tá? E se a gente estiver dentro da cunha, é só aguardar o rompimento, assim como aconteceu em todas as outras vezes, gente. Olha só, é muito mais simples, é muito mais fácil, é muito mais assertivo e é muito mais sem risco aguardar o rompimento dessa estrutura do que querer se colocar no suporte ou na resistência da cunha. Se você aguarda o rompimento, vai aguardar e colher o lucro, colher o benefício desse rompimento. Outra coisa que eu chamo a atenção aqui também, pessoal, que é muito importante, é o tamanho do rompimento, tanto para baixo quanto para cima. Vamos lá, vamos mostrar para vocês aqui. Tivemos esse movimento e o rompimento foi até aqui. Este rompimento equivale, está vendo que teve 50% de recuperação de fibra, ou seja, o mercado está subindo e o movimento de rompimento dessa cunha recuperou 50% para depois subir. Vamos ver quanto que subiu após fazer o rompimento. Quer ver que não foi 50% também? Então a gente teve essa cunha aqui e o rompimento dela, quanto que equivale? Será que é 50% de fibra também? Olha lá, 50% exato a região de fibra que foi buscar antes da correção. Temos vivendo agora mais um rompimento. É muito simples, é muito simples. É só aguardar aqui, fazer a medição de fibra e aguardar para ver onde é que vai ser 50% de fibra. Galera, US$ 22 mil é 50% de fibra. E por incrível que pareça, os US$ 22 mil estão na base da cunha. Olha ali, a parte de baixo da cunha está os US$ 22 mil que eu acabei de falar para vocês, que é o rompimento dessa fibra aqui. Se a gente for recuperar a fibra, o 50% está lá. Bem certinho lá na base da cunha, US$ 22.200. Então, talvez venha para os US$ 20 mil, agora a conclusão final, talvez venha para US$ 20 mil, talvez não. Mas é muito mais sensato e convidativo se posicionar os US$ 22 mil ou depois do rompimento da cunha, do que se posicionar agora a US$ 26 mil, visto que a gente já está em rompimento dessa cunha. Em todos os outros rompimentos, equivaleram à recuperação de 50% de fibra. Agora sim, eu espero que você possa ter aproveitado o vídeo, deixar nos comentários aqui, contribuir com a gente nos comentários, a sua visão agora, uma visão que tem entendimento sobre isso que eu estou externando para você. Fica legal de ler os comentários sobre alguém que assistiu o vídeo até o final e possa contribuir com uma crítica ou uma opinião adequada com base naquilo que eu acabei de passar para vocês. Eu agradeço a sua participação até o final do vídeo. Se você quiser, você pode participar da nossa sala de análise técnica. Tem link aí na descrição e eu compartilho com vocês todas as operações que eu faço. Desde 2018, a nossa sala é ativa, antiga para caramba. Então, você vê que tem experiência em jogo, não é simplesmente um setup que está dando certo. Não, é uma experiência mesmo de mercado. E se você procura uma corretora para fazer o seu cadastro, a corretora Elben, que tem link aqui na descrição também, é a corretora que eu utilizo. Inclusive, eu compartilho as minhas operações mostrando os meus resultados na corretora Elben. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Se inscreva no canal para você não perder as próximas atualizações. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Arroba BitBrux, nosso Instagram oficial. Tchau, tchau.